Música Ok, já deu alguma coisa, até ao fim, esta merda só pode ser a sensação de detonação e por causa do botonetur. É, isto é inexplicável, agora está tudo bem, isto só fez 1,1 bar de gosto, só 1,1, só pode ser a sensação de detonação. Ele deve detectar as tuches a bater ou aquela tucho entupida e retarda-me o mapa. E aí E aí E aí E aí O que não vale ser teimoso? Bem, para as notícias, eu fui teimoso e acho que descobri qual é o problema. Ah bem, como eu estava a dizer, o que não vale ser teimoso. Eu estive-me a tutar um bocadinho nisto e visto que na minha cabeça só podia ser ignição, algo relacionado com a ignição. Eu decidi vir aqui ao sensor de azar de camos e avançar 5 a 6 graus, porque dava-me a impressão que ele falhava e tinha uma muito fraca resposta no acelerador. E normalmente anda toda a volta da ignição do sistema de avançar e por aí fora. De certeza que aquele sensor NOC, este sensor NOC nestes casos é uma merda e deteta tudo. E como eu tenho aquela tucho a fazer muito, 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 muito chevascal, eu cheiro-me que ele deteta aquela vibração e retarda-me o mapa. Eu digo isto porquê? Porque eu pus a pistola de timing ali, na polia, e de cada vez que acelerava, ela retarda-me. Basicamente, em vez de avançar o timing, puxava o timing para trás. Não é assim que é suposto um mapa funcionar quando está normal. Eu sei porque nenhum dos meus outros carros ou outro carro qualquer que eu sei faz isso. O que acontece? Esta merda muda para o mapa de detonação. Eu sei que eles fazem isso. É muito comum ver-se isto na internet porque o pessoal tenta eliminar a sensação de detonação porque acontece a mesma coisa. E ele passa para o mapa de NOC e basicamente não anda ainda ainda pior. Ou seja, com muito fraca a resposta. Resumindo, esta merda toda, o que é o que eu quero dizer? Quero dizer que a avançar do mapa de 5 a 6 graus, posso estar numa zona mais contente para o mapa e agora não me falha nenhuma vez. Puxei para aí 4 ou 5 vezes, como viram no vídeo. Até ao fundo, até à rotação máxima. E apesar de não fazer grande boost, só fazia 1,1 bars boost. Lá está, porque também se não está muito avançado também não cria grande merda. Mais ou menos, pronto. Eu não quero trazer muito detalhe com isto. É mais complicado que o que parece. Mas funcionou todas as vezes 5 estrelas. Assim, não sei se está para ver muito bem agora, mas eu estou a fazer este teste e a filmar isto no meio daquela tempestade de areia que vem lá de Marrocos ou África ou lá o que for. Portanto, este vídeo também é relativamente recente e o tempo está mais quente. Ou seja, também não entra tanto o ar, tanto oxigênio como entrava quando esteja a chover. Também poderá ser isso que ajude ele a andar melhor porque não faz tanto gosto. Porque mil e uma puta de razões. Resumindo, qual é a solução para isto? Ao fim desta atrapalhada toda, esta falatória toda, como é isso que vocês querem ver. Vou desmontar toda a colaça. Basicamente, desmontar tudo em termos de tirar as ar de camas e limpar as tuches. Limpar bem as tuches todas e depois acrescentar um óleo da Lucas Oil bastante espesso, pelo menos meio litrinho, para ajudar as tuches a não fazer tanto barulho, a não fazer este nec, 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 noc, 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 whatever. E pode ser que ajudem em tudo. Em princípio, por isso. Isto foi só um apartezinho. Que é para terem uma noção do que é que eu ando a fazer às vezes por trás. E a seguir, vamos nos virar um bocadinho para o Toyota. Para montar o meu motor de sonho. Mais ou menos de sonho, pronto. Um CTAGE, mas dos pobres. Muito obrigado por terem visto mais a mídia e até à próxima.